Foralzinho que falou, seja a tendência, não siga a tendência Inteligentemente, fumaça pra mente, hoje eu só quero relaxar Agradeço a Deus por mais um dia, por abençoar minha correria O meu truto é mó luta nessa louca vida pra poder chegar Mas Deus cuida dos planos, pode par Mas Deus cuida dos planos, pode par Enquanto isso, eu vou vivendo e aprendendo com cada momento O valor do amor, do meu sentimento, aprendi sofrendo, mas valeu a pena E hoje eu tô de boa com minha morena, roletando a cidade inteira Jacaré no PT, Porsche e Panamira, vida de bacana e ela quer uma beira Mais um favo caçom, me traz uma cerveja, porque hoje é dia, hoje é sexta-feira De segunda-feira, mano, eu tô ripando, trabalhando duro pra executar os planos E Deus abençoando, no mundo me guiando Deus tá no comando de todos os planos E todos os planos Ele tá abençoando E todos os planos Ele tá abençoando Fora assim que falou, seja a tendência Não siga a tendência Inteligentemente, fumar as pamente Hoje eu só quero relaxar Agradeço a Deus por mais um dia Por abençoar minha correria O meu truto é mal luta nessa louca vida pra poder chegar Mas Deus cuidar dos planos, pode ir par Mas Deus cuidar dos planos, pode ir par Enquanto isso, eu vou vivendo e aprendendo com cada momento O valor do amor, do meu sentimento Aprendi sofrendo, mas valeu a pena E hoje eu tô de boa com minha morena Boletando a cidade inteira Jacareno, PT, Porsche e Panamira Pida de bacana e ela quer uma beira Mais um favo com a som, me traz uma cerveja Porque hoje é dia, hoje é sexta-feira De segunda-feira, mano, eu tô ripando Trabalhando duro pra executar os planos E Deus abençoando No mundo me guiando Deus tá no comando de todos os planos E todos os planos Ele tá abençoando E todos os planos Ele tá abençoando Por assim que falou Seja a tendência Não siga a tendência